A segurança pública foi o tema de mais uma aula do curso Repórter do Futuro, realizado pela Câmara Municipal. A iniciativa reúne estudantes de jornalismo de várias faculdades paulistanas. As políticas de segurança pública e o impacto delas no cotidiano dos cidadãos foram debatidos pelos alunos do curso Repórter do Futuro. O palestrante foi o cientista político Guaraci Mingardi. O jornalista tem que tomar cuidado, principalmente nessa área polêmica, que é segurança pública, tem que tomar cuidado com ser oficioso demais. Ele não pode acreditar muito na versão oficial ou na versão das supostas autoridades sobre o assunto. Porque muita gente fica deitando sabedoria que não tem. Isso é uma coisa. Outra é conhecer o assunto. Ele precisa conhecer o assunto. Uma grande parte não conhece e fica tomando como certo coisas que ele ouviu na televisão, ou ele leu em outro jornal. Ou seja, ele usa uma fonte secundária para conhecimento do assunto. O recado surtiu efeito. Não ceder à tentação de ser simplista em situações complexas, como, por exemplo, a de segurança pública. E a gente procurar compreender no máximo a complexidade da situação. Coisa que não é fácil, porque é muita informação, muita pesquisa. Toda matéria em cada profissão eu acho que precisa da exatidão para você conseguir passar a ver a cidade. Esses profissionais do futuro terão, com certeza, um olhar pela cidade diferente do que teriam se não tivesse vindo aqui. São Paulo se coloca entre o terceiro estado onde mais cresce o crime na idade de pré-adolescente e adolescente. Isso é muito ruim. Você tem um crescimento do crime maior do que você consegue crescer o contingente para cuidar do crime. Então você tem que diminuir as pessoas que acessam ao crime, porque você não pode ter mais bandido do que gente bem. No ano passado, a consulta pública Você no Parlamento, uma parceria entre a Câmara Municipal e a Rede Nossa São Paulo, apontou as principais demandas da população da capital. Dentro do tema Segurança Pública, três pedidos populares merecem atenção e foram discutidos no quinto encontro dos repórteres do futuro. O cientista político Guaracim Engad analisa cada um deles. Primeiro, valorizar e fortalecer as carreiras de policiais e guardas com planos de cargos e salários. Você tem que ter uma perspectiva de carreira, uma perspectiva de melhora. E quando não existe isso e que o nosso sistema não permite, aí é problema, porque você não vai ter uma carreira de fato. Então isso diminui a expectativa do policial, diminui o empenho que ele vai ter no serviço, de mostrar serviço para poder subir na carreira. Criar programas de prevenção da violência nas escolas. Você tem que ter esses programas, que são uma coisa mais voltada para conversa, para explicação, para palestras e tal, mas não é um... Não vai diminuir muito a criminalidade ou a violência na cidade. Vai diminuir um pouco, mas não muito. Promover a integração do trabalho da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar. A Polícia Civil tem que investigar. A Polícia Civil é um organismo investigativo. A PM tem que prevenir, certo? Ou você unifica, transforma as duas na mesma polícia, ou então fala. Vocês vão trabalhar cada uma na sua área e pronto. Não pode ficar misturando. Uma não pode ficar querendo fazer o trabalho da outra. Porque você tem que aprender a fazer o seu. Você tem que ser especialista. Obrigado. Obrigado.